Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou fazer um experimento aqui com vocês com neon. Eu já venho fazendo isso há um tempo, né? Eu fiz com a Virginia e fiz com algumas pessoas que eu selecionei que participaram lá da festa do Rafa e aí eu peguei aproveitando o look, né? Aproveitando tudo, eu testei isso. Aí eu vi no Pinterest essa foto tão fofinha desse gatinho, gente, e aí eu falei, ah, por que não, né? Vou testar aqui com ele também. Como é um gato, tem mais detalhe, tem a questão do pelo, enfim, eu quis fazer um contornando bem minimalista e jogar o neon, né? Pra isso eu já comecei a fazer com o pincel branco, pra gente jogar um preto no fundo e aí a gente conseguir ressaltar a cor de neon que eu vou colocar. E aí eu comecei colocando muito detalhe, né? Eu ia desenhar todos esses detalhinhos, tá vendo? De falinha, né? Que o gato tem aqui, mas eu decidi não fazer assim. Eu decidi pegar uma linha e só fazer a parte da ondulação do pelo, mas sem enfatizar tanto essa outra questão, sabe? Aí aqui também, na orelha dele, eu também não peguei esses pelinhos, eu simplesmente fiz uma ondinha ali, sabe? Naquela vibe de tipo, ah, tem pelinho aqui, mas sem demarcar muito isso. Eu achei que no final das contas ia ficar legal. Meu objetivo era pegar a fofura do gato. Se eu conseguir ou não, não saberemos, saberemos no final do vídeo. Mas aí foi basicamente isso que eu fiz. Eu gostei muito de contornar com o branco, né? E o fundo, assim, futuramente talvez eu faça até detalhes assim, que já me dê umas outras ideias pra eu trabalhar. Mas, por enquanto, a gente vai focar no neon. Lembrando que se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Temos vídeos aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Tem novidades vindo por aí? Então, se inscreve pra você não perder nenhuma das novidades. Depois que eu fiz a parte do contorno do rosto, né? Do gato, que ficou bem redondinho, bem fofinho, eu decidi fazer esses buraquinhos aqui de pelo. Porque eu achei que era uma característica muito importante. Eu não fiz os pelos ainda, porque eu vou afinar a ponta do pincel. Pra dar aquela mais, aquele... Sabe aquele tchan de pelo mesmo, afinando? Então, eu aproveitei que eu já tava aqui, né, fazendo. Eu finalizei o que eu tô fazendo pra depois colocar esses detalhes. Fiz também o detalhe aqui da língua. Tá muito fofinho, gente. Eu acho que eu deveria ter colocado um risquinho na língua ali no meio, pra ficar mais identificado que é uma língua. Mas, no final das contas, eu acho que dá pra perceber sim. Aí, eu peguei o pirulito aqui e fui fazendo. Eu pensei em pegar o pincel corredondo, né? Mas, eu decidi não fazer isso. Então, eu simplesmente... Ai, gente, falar em gato, eu vi uma teoria... Ah, lá vinho. Eu vi no TikTok uma teoria de que o Garfio... Sabe o gato? Aquele desenho lá, que ele adorava lasanha. E que tudo não passou de uma ilusão na cabeça dele. Tipo, na verdade, o Garfio é um gato de rua que encontrou uma casa abandonada. E no delírio, né? Tipo, de fome, sei lá. Eu não cheguei a ver esse detalhe. Mas, como se fosse uma fantasia dele. Então, tipo, outro cachorro, o dono dele, ele pertencia a uma família. Era tudo uma ilusão da cabeça dele. E aí, lá, quando eu vi lá no TikTok eles falando isso, tinha um detalhe na história de quadrinhos, onde parece que ele fala uma coisa assim, sabe? Tipo, parece que ele fala, tem um trecho que ele fala que ele passava fome. Por isso que ele tinha muita fome. Só que, tipo assim, tecnicamente o Garfio sempre teve o seu dono. Então, tipo, não tinha contexto. Outra coisa também que eu tinha visto... Eu não lembro se é 100% assim, mas eu tô falando do que eu lembro, sabe? Que também tem uma cena que ele... Eu não sei se ele fala, Ou se ele simplesmente chega, o cachorro, e o dono não tá, e ele tem uma fala lá que deixa bem claro isso. Que, na verdade, era tipo o sonho dele isso. E ele fantasiava. Mas, na verdade, ele era um gato de rua. Aí, eu não sei por que eles fazem isso. É igual do Bob Esponja. Eu vi também uma teoria, lá vai eu. Que no Bob Esponja, o Patrick mora... A casa do Patrick, na verdade, é um casco de uma tartaruga. Tá, pra mim era uma pedra. Mas, enfim, engole isso aí, mais ou menos. E aí, nesse trecho que mostra que, na verdade, o Patrick mora na... Mora num casco de uma tartaruga. Embaixo, em cima, é a casa da tartaruga, né? Quando ela entra no casco. Embaixo, ele mora nessa parte de baixo. Enfim, mas nessa foto específica, nessa cena específica, mostra a terra. Embaixo da terra. E embaixo da terra tinha várias coisas enterradas. Entre as coisas enterradas, tinha um esqueleto que lembrava o esqueleto do Bob Esponja. Aí você fala, tá, mas o Bob Esponja tava vivo. Beleza. Mas tem uma cena do desenho, onde o Bob Esponja fala que ele tinha um irmão. E que esse irmão desapareceu. E na... Tipo assim, no... No chão, debaixo da terra, da casa do Patrick, tem um corpo, igual o do Bob Esponja, o esqueleto. Aí eles falam que, tipo assim, é o segredo do Patrick. Gente, eu não sei por que eles fazem isso. É pra acabar com a nossa infância mesmo. É pra acabar com a nossa infância. É igual o Pokémon. Nunca superei que o Pokémon, o menino lá, sabe? Do Pokémon. Então, ele tava em coma. E tudo aquilo, toda aquela aventura, os Pokémon, Pikachu, a amizade, tudo que ele fez, foi tudo um... Tipo um grande sonho. Enquanto ele tava em coma. E aí um belo dia, ele acorda. E aí não existe mais esse mundo. Porque é o mundo dele, ali na cabeça dele, que ele viveu enquanto tava em coma. Eu não sei por que eles fazem isso. Ai, é péssimo. Mas tem toda essa teoria, e ainda por cima eu gosto. Tipo, vou acabar com a sua infância. Talvez eu traga aqui um quadro oficial, eu pesquiso certinho pra vocês, trago imagem pra vocês verem, porque eu mesma adoro essas teorias. Mas que acaba com a infância da gente, acaba. Comenta aqui se vocês vão gostar. Se vocês gostar, eu faço. Mas eu já vou adiantando pra vocês, que eu vou acabar com a infância de vocês. Porque é umas coisas assim que você olha, você fala, mentira. Por quê? Enfim. Mas aí, gente, depois disso eu coloquei o tom de azul. Na camada que eu coloquei o tom de azul, eu coloquei adicionar, tá? Então, por isso que fica reluzente. Mas o reluzente mesmo, você só consegue perceber quando você, no caso, embaça, né? No caso, antes eu usava o pincel desfoque pra fazer isso. Hoje em dia eu não uso. Eu vou lá na parte de filtros e vou na parte de blã. E lá eu uso os filtros que tem pra deixar tudo embaçado, que aí eu acho mais rápido. Mas esse aqui foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Acabei desviando um pouco do assunto, mas foi um assunto legal aí. Se vocês falarem que vocês gostam, eu posso trazer vídeos oficiais sobre isso. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.